Olá pessoal, essa é a nossa aula número 21 do Naico de Trombones, do projeto Orquestrando Sonhos da Orquestra Municipal de Santa Isabel. Aqui quem fala é o professor Felipe Sangalho e hoje a gente vai trabalhar a escala cromática. Professor, o que é escala cromática? Você vai se perguntar. Escala cromática é aquela que sobe de meio em meio tom. Bom, curiosidade, quantas notas nós temos em uma oitava? Quem sabe responder? Isso mesmo, 12 notas. Nós temos 12 notas dentro de uma oitava. Hoje a nossa escala cromática vai ser ascendente, ou seja, subindo do Si bemol até o Fá. Ok? Então nós vamos tocar as notas Si bemol, Si natural, Dó, Dó sustenido, Ré, Mi bemol, Mi natural e Fá. Para começar, vamos fazer dois tempos cada nota, um andamento lento, confortável e você vai aumentando com o passar do tempo. Tudo bem? Muito cuidado com esse primeiro intervalo, o Si bemol para o Si natural. Deve ser bem afinado. Alunos que têm o braço menor, utilizem a chave. Vamos lá então? Escala cromática do Si bemol até o Fá. E aí você aumenta o andamento conforme o tempo. É muito importante que você afine as notas para saber aonde estão as posições corretas do instrumento, antes de acelerar. Hoje a gente vai fazer somente isso, porque é muito importante que você tenha firmeza nesses intervalos. Então, estude, pratique essa escala, que ela é muito importante. Por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau, tchau!